Nós estamos passando por um momento crucial na história do nosso país. A gente está vendo pela primeira vez em alguns anos uma mudança no clima, uma possibilidade de resgatarmos a normalidade do nosso Brasil. Só que para que isso aconteça de forma consolidada, eu vou estar no Rio de Janeiro agora, neste domingo, em Copacabana, com o presidente Bolsonaro e com todos os deputados federais que também ainda lutam por esse país. Então, compartilhe esse vídeo, compareça em Copacabana neste domingo agora, espalhe esse vídeo para todos os grupos que você tem. Nós não podemos desistir do nosso país. E eu estou falando, está tendo uma mudança na temperatura, os ventos estão favoráveis, mas a gente precisa mostrar agora, mais do que nunca, assim como nós fizemos em São Paulo no dia 25 de fevereiro, precisamos mostrar que o Brasil está de pé, estamos lutando pela nossa nação. E para que isso aconteça, a gente precisa que você compareça em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um abraço, compartilhe esse vídeo. Olá, amigos de todo o Brasil. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de pressão e de o quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você, um convite. No próximo domingo, às 10 da manhã, em Copacabana, vamos fazer o nosso ato pacífico em defesa da democracia, pela nossa liberdade. O que está em jogo não é o meu, não é o teu futuro, é o futuro de todos nós, nossos filhos e dos nossos netos. Repito, sem cartazes, sem qualquer faixa, vamos lá fazer essa manifestação que novamente se virá para uma fotografia para o mundo. E nós discutimos aí realmente o nosso Estado Democrático de Direito. Muito obrigado a todos vocês. Compareça, o Brasil é nosso. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Nesse dia nós vamos desmontar essa farsa de minuta de golpe, que é a maior fake news da história política do Brasil. Essa é a hora do povo, que é o supremo poder, se manifestar pacificamente. O povo unido jamais será vencido. Eu estarei na praia de Copacabana, em favor do Brasil e da nossa liberdade. O que eles querem é que você fique em casa e aceite silenciosamente o seu país se transformar em um Estado Democrático. Lá nós vamos mostrar para o mundo que estamos posicionados em Deus, lutando pela nossa pátria, armando nossa família e defendendo a nossa liberdade. Conto com você e com sua família, que Deus te abençoe. Convido mais uma vez a todos vocês a companheiros, em especial, cariocos e promenades. Vamos lá lutar pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Até lá, se Deus quiser. Olá amigos de todo o Brasil. No próximo dia 21, domingo às 10 da manhã, em Copacabana. De forma ordeira e pacífica, para poder defender a nossa liberdade de verde e amarelo. A gente está convidando as pessoas do Brasil inteiro para assumirem em Copacabana. E eu e o Nico aqui, de maneira especial, queremos convidar todos os patriotas de Minas Gerais para estarem conosco. Até lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.